Fala pessoal! Vejam! Banana! Então, para fazer o sinal, você utilizará o dedo indicador para cima e este movimento ao redor dele, simulando a descascar uma banana. Novamente, banana! Você gosta do conteúdo deste canal? Não esquece então de deixar o seu curtir, seu comentário e compartilhar com seus amigos. Se quiser deixar um donativo, use a opção Valeu Mais, que está disponível agora no canal. Logo aqui embaixo você verá a opção e tem esses valores que você pode contribuir. Tchau! 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 Tchau!